Nada assim, mas pronto, agora já tá tudo certinho. Sou a Gabriela Carvalho, nutricionista. Eu trabalho com foco principal na alimentação natural, transição pro vegetarianismo também, emagrecimento, enfim. Tudo a saúde ligada à alimentação, né? Usar a alimentação como uma ferramenta pra gente ter mais saúde, partindo do princípio de que tudo que acontece no nosso corpo é dependente de nutrientes. Então a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, cuidar desse fator é essencial pra nossa saúde, pro nosso dia a dia. E é isso, até no consultório e agora online. Você também faz um trabalho com atletas, não é? Faço um trabalho com para-atletas do Instituto Atlon. Segue ele, gente, porque é muito legal o trabalho que eles fazem. A gente pode falar que é uma ONG, né? Porque trabalha sem fins lucrativos. De para-atletas que a gente... É um trabalho muito legal, muito bacana, porque a pessoa, quando ela... Às vezes acontece um acidente e ela passa a se tornar deficiente, passa por um processo muito complicado. E o esporte é uma super ferramenta pra conseguir superar tudo isso. Pra melhorar na questão da própria deficiência, da própria liberdade e autonomia, mas também no emocional e no psicológico. Então, a gente faz esse trabalho aí. Eu auxilio eles na parte nutricional. Faço todos os atendimentos dos atletas. Alto desempenho. A galera tá aí, cada ano, surpreendendo a gente com os resultados cada vez melhores. Graças a Deus. Olha, confesso que aqui em casa, nessa quarentena, tá sendo meio difícil. Eu queria fazer, assim, um detox, tudo mais, mas meu marido dominou a cozinha, e ele cozinha muito bem, saudável, mas ontem ele fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e já acabou o bolo hoje. Então, né, a gente tá aí nesse momento agora, que mudou completamente a nossa rotina. Então, a gente se perde mesmo, né, é normal, a gente, nossa, a gente já sabia, a gente já vivia no automático, a gente acordava, fazia a nossa higiene pessoal, alguns tomavam café da manhã em casa, outros não, já ia pro trabalho, e a gente fazia isso, levava isso muito bem, e aí, de repente, tudo mudou, não estamos de férias, né, estamos em casa, trabalhando. E agora, né, eu trabalho muito com o Mindfulness também, e a gente fala o tempo inteiro no Mindfulness de sair do piloto automático, e agora nós tivemos que sair de uma forma agressiva desse piloto automático, né, meio que forçado, e a gente fica perdido mesmo, é normal, natural. Além da ansiedade causada pelas incertezas, a gente não sabe quando que a gente vai voltar a trabalhar, quando que a nossa vida vai voltar ao normal, quando que a gente vai se sentir seguros pra visitar as pessoas que a gente ama, então, muita incerteza na nossa vida, essas notícias, a cada dia uma notícia nova, tudo isso ajuda, né, a gente a sair da... dos nossos hábitos também. Então, às vezes, aquela... Eu tenho escutado muito assim, poxa, eu tava tão direitinha, eu tava seguindo o planejamento, eu tava fazendo tudo certinho, agora desandou tudo. Ou seja, os seus clientes, os seus clientes estão falando isso, seus pacientes. Muita, muita gente falando, porque a rotina mudou, então, tão tendo que se adaptar agora, como que eu vou fazer tudo isso de novo? Algumas pessoas tinham ajuda, né, então, tinha uma secretária em casa que ajudava, ou então, pelo menos, ajudava com a limpeza, e agora tá tendo que fazer tudo, ou então, tinha um horário lá que as crianças saíam, iam pra escola, então, ela conseguia organizar melhor a vida nesse horário, e agora as crianças estão full time dentro de casa, e tem que dar atenção, você fica ali se dividindo entre trabalho, filho, e agora conseguir montar o seu planejamento alimentar também, né? Então, é muito mais fácil a gente sair da nossa rotina agora, e se perder um pouco do que conseguir, a gente não tá mais igual como era antes, a gente tem que criar uma rotina. O que você tem orientado? O que você tem orientado para os seus pacientes? Então, o princípio de tudo é não entrar em pânico, né, calma, vai dar tudo certo, não se cobre tanto também, a gente não precisa viver num radicalismo, numa neura, né, não se cobra tanto, faz aquilo que dá para você fazer da melhor forma possível. Existem algumas estratégias que a gente usa para ter uma alimentação melhor dentro de casa, principalmente nesse momento, porque é muito fácil a gente pegar o nosso celular e pedir comida, né? Mas tem gente que tá com medo de pedir comida, eu sei que aumentou muito o delivery, a entrega, mas tem gente que tem medo também, porque não sabe por onde tanto essa pessoa passou, vai estar higienizado, não vai, como que eu higienizo para pegar isso? Toda manipulação, né, a gente vem desde o início lá da produção dessa comida, né, como é que foi feita a higienização, esses hortifrutos foram higienizados corretamente, essa preparação atingiu a temperatura que tem que atingir de segurança por um determinado tempo, pós-produção, né, a comida já tá pronta, quais são os cuidados que esses manipuladores estão tendo, então a gente tem muita incerteza. É mais fácil aquilo que a gente consegue controlar, que é o que a gente faz, né, e isso a gente sabe a segurança que nós mesmos estamos colocando naquilo que a gente tá fazendo. Mas é muito fácil a gente pegar um aplicativo, pedir comida, é muito mais fácil do que a gente preparar, né, mas quando a gente entra num aplicativo, a gente vê que ali, sei lá, acho que 80% dele é fast food, a gente cai ali, eu lembro que uma vez eu entrei pra ver, eu falei assim, ah, tô querendo pedir comida à noite principalmente, pro almoço é mais fácil, mas à noite se resume a hambúrguer ou pizza, né, metade do aplicativo é hambúrguer, metade do aplicativo é pizza, você não tem uma opção saudável à noite. então uma questão que é bem interessante a gente fazer pra ajudar nos nossos hábitos nesse momento é evitar esses aplicativos. Apaga o aplicativo do teu celular, porque você já sabe ali, já separa quais são os seus restaurantes preferidos, aqueles que você sabe que tá se preocupando com essa segurança nesse momento, que vai te fornecer uma alimentação boa, que vai te trazer um resultado positivo, pega o contato desses, deixa anotadinho e se você precisar, você liga pra pessoa, pro restaurante. E se ele fala assim, ah, não, mas a gente só faz o pedido pelo iFood, você pede pelo computador, não precisa ter o aplicativo, porque o aplicativo acaba que a gente pede quando a gente não quer também. Tudo quando é muito fácil, né, daí a gente cai na tentação. Vai cair na tentação. E aí eu falo assim, gente, comida de fora, né, quando a gente vai, quando a gente podia sair e ir comer fora, tem que ser um evento. Não tem que ser o dia-a-dia, não tem que ser o nosso dia-a-dia, até porque banaliza, perde a graça. Tem que ser um evento. Então, mesmo agora, nesse momento, transforma isso num evento. Então, vai pedir comida, pede de um restaurante legal, gostoso, que você tem segurança, aquele que você gostaria de ir nele, se você tivesse oportunidade. Não pra pedir o mais do mesmo, né, não pra ficar banalizado, porque eu sei que facilita muito, mas a gente tem essa questão da segurança que a gente tem que se preocupar, né. Então, a gente não precisa radicalizar, não, não peça comida fora, mas tenha certos cuidados que são importantes nesse momento, né. E pra quem tá cozinhando em casa, uma dúvida minha, até eu tava falando sobre isso hoje, essa questão da higienização, que a gente compra fruta, verdura, tudo, higienizava, mas a gente sabe que o Covid é um vírus muito novo, a gente não tem estudos ainda pra ver o que é eficiente pra matar ou não o vírus, mas tem alguma sugestão, tem gente falando de água sanitária, de brigar com o nato, de... Então, gente, eu trabalhei muito tempo com segurança alimentar, né, vigilância sanitária, controle de qualidade, foram 10 anos aí da minha carreira trabalhando com isso. O que a gente escuta muita história, eu não conseguia entender porque que o povo inventa tantas formas diferentes de higienizar um hortifrute. Se uma forma simples e barato funciona, e o pessoal fica tentando encontrar fórmulas mágicas até pra isso. A Gabriela tá falando que a mesma dúvida dela é isso, como higienizar os hortifrutes? Então, o que a Anvisa determina, o que a gente tem de segurança pela Anvisa, é o uso do hipoclorido, que pode ser o próprio cloro, a água sanitária, ou aquele que eles entregam no posto de saúde, que já é o... que seria a nossa água sanitária, é mais ou menos a mesma proporção. Quando... Se você usar cloro, você tem que tomar muito cuidado com a diluição desse cloro, assim como a água sanitária. Então, é importante saber qual é a diluição dessa água sanitária, se ela é mais fraca, se ela é mais forte, mas, em média, você vai usar uma colher de sopa pra um litro de água. O que é importante a gente saber nesse processo? O cloro, ele só tem ação bactericida se ele não tiver nenhuma partícula de sujeira. Se ele tiver... Se aonde ele for agir tiver partícula de sujeira, ele deixa de ser bactericida, porque o cloro, ele é um gás, né? Que a gente adiciona água e aí ele se concentra ali e a gente consegue utilizar como líquido. Então, se tiver alguma partícula de sujeira, ele capta como se fosse um imã mesmo, ele atrai essa molécula do cloro para a sujeira. Então, por isso é muito importante a gente lavar primeiro em água corrente. Isso não vale só para hortifruti, só vai ver pra bancada, pras maçanetas, pra pia, pra pia de banheiro, pra vaso sanitário, tudo a gente pode usar água sanitária. Mas é importante a gente primeiro fazer uma limpeza ali no local, jogar água corrente, tirar o que tiver de sujidade e depois usar a solução clorada. Vai ter que ficar o que as pessoas esquecem é que você tem que deixar agir. O que a gente faz na maioria das vezes? O hortifruti é mais fácil a gente deixar lá um tempinho que eu acho que a gente já acostumou. Mas bancada, o que a gente faz? A gente quer jogar, limpar, enxaguar logo e pronto, tá limpo. Já, resolvendo. E não adianta. A gente precisa deixar ali pelo menos 15 minutinhos ele fazendo o efeito. Então, joga a água sanitária, passa na pia toda, na bancada toda, deixa lá um tempo, depois você vai lá e enxágua. Aí você só enxágua com a água corrente de novo. Quando a gente fala de hortifruti, aí começa a vir o uso do vinagre. Eu lembro, nossa, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2000, eu estou velha. Falava muito sobre o uso do vinagre e agora fala muito sobre o uso do bicarbonato, né? São dois que entraram na moda. O vinagre, ele serve só para soltar as larvas. Então, se tiver caramujo, larva, porque isso é muito difícil de soltar e é muito perigoso a gente consumir, porque traz parasitas para a gente. Então, o vinagre, ele é muito bom para isso. A gente usa para soltar essas larvas de uma forma mais fácil. Ele precisa ser utilizado antes do uso da solução clorada. Então, a gente vai fazer esse processo de lavar em água corrente, depois vai deixar 15 minutos no vinagre, vai enxaguar e aí vai deixar 15 minutos na solução clorada. Nossa, acho que ninguém faz isso. Eu nunca vi isso em casa, nossa. Mas se tiver, porque, por exemplo, alface, repolho, brócolis, em época de chuva, dá muito caramujo. E aí é perigoso. Então, a gente precisa fazer essa higienização. E o bicarbonato que for, olha, bicarbonato acaba com agrotóxico e tu não atira agrotóxico. Gente, até tem estudos mostrando que tem resultado, porém, o bicarbonato ele não vai entrar na fruta, no vegetal, não vai. E a gente sabe que a maior concentração do agrotóxico ele fica no interior do vegetal. Não tanto na casca. Fica na casca, mas a casca é muito fácil. A gente lava, já sai uma boa concentração desse agrotóxico, porque ele é superficial. O problema é que ele entra. E esse bicarbonato, essa solução com bicarbonato, só vai retirar esse agrotóxico que está na superfície. Então, se você consome muita fruta com casca, é interessante. Mas você não vai retirar o agrotóxico que está interno nele. E as pessoas às vezes acham que o bicarbonato vai ser a solução contra todos os agrotóxicos. Não é bem assim. Milagre não existe, né? Não, ainda não. E me fala, o que você está preparando aí de desafio para esse momento? Então, estou com o desafio da quarentena, que está muito bacana. Ele é através de um aplicativo, ele não é grupo, no WhatsApp, ele não é grupo no Telegram. Ele é, na verdade, uma lista de metas que você vai receber durante o dia para você ter mais saúde usando a base da saúde integrativa. Então, eu não foquei só na alimentação. É claro que a alimentação acaba sendo o foco principal para nos ajudar nesse momento também, mas eu recebi muito feedback das pessoas falando sobre ansiedade, sobre impaciência, aquela impaciência de estar dentro de casa, de querer sair, querer gastar energia e não ter mais como gastar. Então, eu fiz com a base da saúde integrativa pensando em tudo isso. Então, ele está bem bacana e para nos ajudar a manter esses hábitos mais saudáveis, a nos criar uma rotina nesse momento, que como a gente falou no início, agora saímos completamente da rotina. Então, a gente se perde, a gente fica meio desorientado, sem saber para onde começar. Você acorda e já não sabe mais o que você vai fazer, porque antes você já sabia que você tinha que sair para o trabalho. E agora você fica, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Mas são metas possíveis. Porque às vezes a pessoa tem medo de um desafio e isso é uma coisa muito absurda, né? Exatamente. Não. São metas muito simples, são aquilo que a gente já faz no nosso dia, beber água, fazer uma boa higienização do sono para dormir bem, se alimentar bem, né? O que a gente precisa estar consumindo no nosso dia a dia para nos manter bem nutridos. Tanto é que, assim, uma das minhas propostas nessas metas, não estou definindo alimento específico. Tipo, ah, você tem que comer iogurte com chia hidratada, fazer um overnight de noite e vai ficar hidratando para você comer no dia seguinte. Não. Eu montei todas as metas para que tenham autonomia, cada um tem autonomia com aquilo que tiver em casa conseguir construir. Então, está bem bacana nesse quesito também, porque não adianta a gente colocar coisas mirabolantes, alimentos exóticos, que não vai ser fácil da gente encontrar também. Não pode sair, né? E a intenção não é essa. A intenção é mesmo ser um auxílio para a gente ter uma rotina. A gente ter esses hábitos, a construção desses hábitos. Então, a inscrição vai até hoje, gente. Quem quiser participar, corre. aqui no meu Instagram tem o link para a inscrição. Está com 50% de desconto em relação ao último grupo de desafio que eu montei, que é só para cobrir os custos mesmo. A minha intenção era fazê-lo gratuito, mas não tem como fazer gratuito porque eu estou usando aplicativo, estou usando outros meios, então a gente precisa cobrir custos, mas a intenção é que seja para todo mundo mesmo, que você consiga fazer e que toda a sua família consiga fazer, que sejam simples, vai desde como montar o seu café da manhã até o jantar, fazer uma boa leitura, fazer uma meditação, já pedir a Gia autorização para colocar os vídeos de yoga lá também, para a gente se mexer, se movimentar nesse momento que é importante. Sim, que legal. E vai até quando esse desafio? Você falou que começa amanhã, termina hoje a inscrição, começa amanhã e dura até que dia? Vão ser 15 dias de metas a serem cumpridas, não pensei, não coloquei 21 dias, apesar, estou até com um livro aqui do Poder do Hábito do meu lado, mas pela minha experiência em grupos, 21 dias fica demais, fica cansativo, até 15 dias as pessoas estão participando, estão engajadas, a última semana era sempre aquela semana que já estava assim, eu não vejo a hora disso acabar, pelo amor de Deus, eu estava cansativo, então eu pensei, não, vou montar um grupo menor, menos tempo, mas que fiquem engajados, que consigam levar aquilo depois para o resto da vida, transformar aquilo, acrescentar, fazer parte do dia a dia, então vão ser esses 15 dias aí de metas, não é um grupo, como eu falei, não é um grupo em WhatsApp, nem Telegram, então não tem exposição também, você não vai estar lá no meio de várias pessoas se expondo e mostrando se você está fazendo ou não está fazendo, só você sozinha vai receber quais são as suas metas diárias, eu não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado To Doist, que é um aplicativo de lista para a organização do dia, ele é muito parecido com esse aplicativo, quem conhece, vai ter lá, o que a gente precisa fazer durante o dia, você tica o que você fez, o que você não fez, tudo bem, você não tica, e eu coloquei um prêmio, eu criei um ranking, então cada meta tem uma pontuação, e os três primeiros que ficarem com maior pontuação vão ganhar uma sessão de coaching nutricional individual comigo, que eu coloquei mais para incentivar o pessoal de fazer mesmo, de, ok, tá as metas lá, ninguém tá vendo, então não preciso fazer, a intenção é que a gente faça, participe, para trazer os benefícios para a nossa vida, mais do que nunca a gente tá vendo a necessidade de ter a boa saúde, né? E qual que é a diferença, você falou coach nutricional, qual que é a diferença de uma consulta nutricional convencional para um coach nutricional? Então, a consulta convencional a gente faz, vou falar presencial, né? Agora a gente não faz mais, mas a gente faz avaliação física completa, agora com a consulta online eu continuo fazendo a solicitação de exames laboratoriais, faço prescrição, faço prescrição tanto alimentar quanto a prescrição de suplementos manipulados, o que precisar, né? De fitoterápicos, então tem essa diferença com questão à prescrição e ela é muito direcionada ali para alimentação mesmo, o que você vai comer no seu dia para você conseguir melhorar uma situação que você está, às vezes você está com alguma patologia específica, então ele tem um foco, é claro que sempre com a visão integral, né? De trazer o bem-estar completo para a pessoa, mas ele costuma ter um objetivo mais específico. O coaching nutricional, a diferença é que a gente vai trabalhar mais as emoções, né? Na consulta a gente vai trabalhar ali as metas, você vai ter ali o teu planejamento para você seguir durante o dia. No coaching a gente vai trabalhar as emoções, então não tem planejamento, tem uma orientação, o que você precisa estar consumindo, talvez algumas mudanças que você precisa fazer na sua vida em qualidade alimentar, mas não tem a prescrição propriamente dita, a gente vai avaliar, vamos supor que seja uma pessoa que tem muita dificuldade para emagrecer, ela já sofreu muito com isso, ela já passou por várias situações, assim, então a gente vai investigar o que está causando isso, por que que ela está tendo tanta dificuldade para conseguir emagrecer, por que que ela está tendo tanta dificuldade de fazer uma mudança na alimentação dela, a gente vai em questões um pouco mais profundas nesse caso, e as metas que são construídas dentro do coaching é mais direcionada à qualidade, não quantidade, nada muito específico, assim. Vai bem na causa, né, que a gente sabe que é, que não é só como montar o prato e comer o prato, o alimento, né, nas escolhas, por que que você escolhe isso, por que que você sente aquilo, da onde você traz isso, você vai um pouquinho mais profundo aí na questão. É, exatamente, e a gente conseguir ir fazendo essas mudanças de uma forma mais natural, mais leve, sem que aquilo seja um peso para a pessoa, uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a pessoa me procura falando que quer emagrecer e ela nem quer emagrecer, não é ela, falaram para ela que ela tem que emagrecer, alguém cobrou isso dela em algum momento ou várias pessoas que cobraram, mas peraí, o que que você quer de verdade? Você. Então, essa é a intenção, não que eu não faça isso na consulta, também faço, mas são, a consulta, ela é muito mais objetiva, o coaching, ele é mais, ele acaba sendo um pouco mais subjetivo, porque como eu trabalho com life coaching, que é um coach de estilo de vida, então a gente vai fazer uma mudança em todo o estilo de vida da pessoa, e não necessariamente só alimentação, então vai incentivar a prática de atividade física, a concentração, o controle de ansiedade, a gente vai em mundos aí mais profundos. É, a gente sabe que o ser é integral, tudo está envolvido, eu costumo dar o exemplo que geralmente as pessoas vão buscar qualidade de vida, quando elas já recebem algum diagnóstico do médico, né, ah, você está pré-diabética, olha, essa hipertensão, o seu colesterol está alto, então geralmente é quando realmente espera levar um puxão que a pessoa resolve fazer uma mudança, mas ela fica limitada só ao final, na verdade, então ela pode passar na nutricionista, começa a ir no mercado, faz uma compra melhor, mas ela come de qualquer jeito, não senta para comer, ela não permite que o processo digestivo aconteça, que a evacuação aconteça naturalmente, porque não tem tempo, que está corrida, porque é feio, porque tem, então é, ela se preocupa só com o que põe no prato, mas não com como eu me alimento, como é o processo depois, né, é muito mais profundo, mas dá muito mais resultado quando você compreende esse sistema todo, emocional, físico, fisiológico, e faz esses pequenos ajustes que você está propondo aí no estilo de vida, né? É, é todo o comportamento, né, a nutrição, ela não é só a quantidade de nutrientes que a gente ingere no dia, ela é todo o comportamento, desde a escolha, eu acordei, eu já acordo pensando, o que eu vou preparar de café da manhã? Nesse momento, eu já determinei o meu futuro, quando eu decidi o que eu vou fazer no café da manhã, e aí eu vou lá, eu preparo, eu vou sentar, eu vou comer aquilo ali, ou eu vou comer andando, vou comer a pé, vou comer indo para o trabalho, todo o comportamento, ele vai ditar como que vai ser a sua nutrição, porque às vezes você pode ter aquela alimentação perfeita, né, ninguém tem alimentação perfeita, eu duvido, eu desconfio muito das pessoas que falam que a perfeição não existe, né? É, mas aí a gente vê aquelas pessoas que falam assim, não, a minha alimentação é perfeita, né, tem uma alimentação bem natural, bem, é tudo lá que, é, eu gosto quando você fala assim, cinco dicas para ser feliz, né? Tudo no canal você pega tudo lá. Tudo se resume a isso, né, para ter sucesso, perca 10 quilos com três dicas, tudo tem momento agora, né? Então, aquela pessoa que está lá com o ok lá no checklist dos 12 alimentos essenciais para a sua saúde, às vezes a pessoa tem uma alimentação ótima, maravilhosa, mas como ela está fazendo isso, né? Quais são as emoções que ela está colocando nesse momento também? A gente já sabe, já é comprovado cientificamente que as nossas emoções afetam a nossa, cada célula do nosso corpo, afeta a nossa saúde. Não é mais um machismo, não é porque, ah, não, eu sinto que quando eu estou ansiosa isso dói meu estômago. Não é mais, já é comprovado cientificamente, a gente já tem pesquisas nisso. Então, não adianta só, né, a gente se preocupar com os nutrientes se a gente não está fazendo com que eles sejam aproveitados. Porque se a gente está estressado, se a gente não está mastigando direito, se a gente não está fazendo a digestão direito, né, se a gente não está deixando tudo isso ser metabolizado no nosso corpo, de que que adianta? Nada. Né, e aí não... Então, tem que ter esse olhar pelo comportamental também. Né, não dá pra ser só... Sabe o que eu pensei agora? Que tem muita gente que tem o costume de assistir televisão beliscando alguma coisa, ou está trabalhando e está beliscando alguma coisa. Talvez agora, com o home office, isso fique mais inconsciente e compulsivo, né? Também é algo que talvez as pessoas possam prestar um pouquinho mais de atenção. É, piora muito, né, agora com o home office. Porque eu estou em casa, então eu vou almoçar vendo o jornal. Aí tu me diga o jornal, está falando lá quantas mortes tivemos no dia com o Covid-19. Qual celebridade que deu positivo no diagnóstico? que eu, sinceramente, assim, o que vai mudar a minha vida? Saber que hoje, que ontem foi o dia que teve mais número de mortos. Não vai mudar, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que me precaver aqui, então é informação que eu não preciso naquele momento. Né? É, tem um artigo científico muito bom que um professor veio que me apresentou, que ele mostra como que, quando a gente se alimenta, né, de informações positivas ou negativas, como que isso influencia na nossa saúde em geral e em cada célula do nosso corpo, como que isso influencia na nossa tireoide, como que isso influencia no nosso intestino. Então a gente não está se alimentando só de comida, a gente está se alimentando também dessas informações. Isso é muito simples a gente ter noção, porque se a gente assiste um filme de terror, às vezes a gente não consegue dormir, porque aquilo fica tanto tempo, né, a gente vai carregando aquela emoção que a gente teve lá algumas horas atrás do filme, quando vai deitar para dormir não consegue. Por quê? Porque aquilo que você alimentou a sua mente está alimentando o seu corpo também. E quando a gente faz a nossa alimentação, mesmo quando a gente está ali comendo, realizando o nosso almoço ou qualquer refeição que seja, mas é um lanche da tarde. Não importa. Se a gente tem o hábito de sentar na mesa, usa esse momento como uma confraternização em família. Eu gosto muito de falar com as pessoas assim, não é um momento de você sentar com a sua família para você falar de problemas. Na hora da alimentação, não, né? Não é. A gente não vai falar sobre quais os problemas que a gente está tendo na nossa vida. Pergunta sobre o dia da pessoa. Se a pessoa não teve um dia muito legal, às vezes você já percebe até na cara dela. Então, crie um outro assunto agradável para aquele momento e dá atenção, né? O Mindfulness, ele tem a parte do específico para alimentação, que é o Mindful Eating, que é esteja pleno naquele momento ali da sua alimentação. Isso faz com que a gente tenha hábitos melhores também. Por quê? Se a gente tiver dando atenção plena desde o momento em que eu decidi o que eu vou preparar de almoço. O que eu vou almoçar hoje? Aí eu decidi o que eu vou almoçar. Ou mesmo que quando a gente voltar à nossa vida normal, se a gente for no self-service, que é ótimo para a gente não pensar no que a gente está escolhendo, fazer esse exercício. O que eu estou colocando no meu prato? Falar para você mesmo, né? Cada alimento que você está colocando no seu prato. Eu estou colocando arroz, feijão. O que que isso está trazendo para mim? Né? E sentar e almoçar e mastigar bastante. Eu gosto muito de falar que a gente tem que beber o sólido e mastigar o líquido. O que que é isso? Aquilo que a gente come de sólido, a gente tem que mastigar tanto ao ponto da gente beber isso. Então, a gente deixar a nossa saliva fazer o trabalho dela. A nossa saliva tem muitas enzimas digestivas que vai facilitar essa digestão. Além disso, a nossa saliva ela tem um componente específico que é para aumentar o sabor dos alimentos, favorecer o sabor dos alimentos. Então, quanto mais úmido está aquilo ali na nossa boca, mais a gente sente o sabor, mais gostoso. É saborear mesmo, né? Quando a gente vai comer um susto, você não fala ah, eu vou saborear isso, degustar, né? Exato, curte aquilo que está fazendo, né? Curte aquilo que está fazendo. E aí, quando você faz esse exercício de estar ciente das escolhas que você está fazendo, você reduz um pouco a chance de você ficar comendo um monte de besteira. Porque você está consciente. Então, você fala assim, poxa, o que eu estou dando para o meu corpo? Do que eu estou me alimentando? Tem muita gente que tem medo de injeção, de vacina, de vai tomar agulhada, vou tirar sangue, qualquer coisa assim. Mas não tem medo do que coloca na boca. E é a ação mais invasiva que a gente tem no dia. A gente faz várias vezes ao dia. Então, a gente tem que lembrar que às vezes, ah, eu tenho medo de tomar vacina porque tem um monte de teoria da conspiração em relação à vacina, mas eu não me importo de colocar um produto criado em laboratório para dentro do meu corpo. A gente nem sabe qual que é a diferença de um para o outro. Vai fazer parte de você. Você está colocando, você vai absorver, vai fazer parte de você aquilo mesmo. Exato, vai entrar na tua corrente sanguínea. É que nem se pegar, colocar uma injeção e aplicar lá. Nós temos meio de alimentação que é direto na corrente sanguínea. Uma alimentação parenteral, por exemplo, é direta. É você jogar ali micronutrientes direto na corrente sanguínea. Só que quando a gente faz isso com a comida, a gente não cria essa consciência. Nem pensa, né? E a gente está colocando plástico para dentro do nosso corpo. A gente está colocando plástico que não é nem além do plástico mesmo, das garrafinhas, do plástico que a gente consome, que a gente consome esse plástico das embalagens e tudo, o plástico produzido em laboratório para fazer uma comida que aquilo ali vira plástico dentro da gente. Então, a gente precisa estar mais consciente do que a gente faz. E assim, também não tem nenhum problema comer uma esbesteirinha de vez em quando. Porque também o nosso corpo precisa desse sacode. Se a gente nunca come besteira, o nosso corpo começa a dar defeito. Eu tenho uma paciente que ela teve pedra na vesícula porque ela não comia mais gordura. Numa determinada idade, ela falou assim, não, ela se deu conta de comer gordura é ruim, é perigoso, vai fazer mal. E nenhum tipo de gordura. Nem a gordura boa. Nem a gordura boa. Nem a gordura boa. E aí, ela teve alguns probleminhas por conta disso, mas o que eu achei mais interessante foi a pedra na vesícula. Por quê? A gente, a função da bile é justamente diluir essa gordura, deixar essa gordura de uma forma absorvível. E ela simplesmente não usava. Ela não usava a bile dela. Não tinha função a bile dela e virou uma pedrinha de tanta falta de uso. Foi empedrando, foi empedrando o negócio ali. Você precisa ter o ciclo acontecendo. Você produz e você excreta. Você produz e você excreta. Se você só produz e nunca excreta, aquilo ali vai atrofiar, vai endurecer e aí vai passar a sonar um problema, né? Bem, quer convidar de novo o pessoal aí para o desafio? Com certeza. está todo mundo convidado para participar do desafio da quarentena. Vão ser 15 dias aí juntos com metas diárias para conseguir pôr bons hábitos, ter uma boa rotina. A gente precisa das rotinas, né? Tem gente que... Eu sempre fui uma pessoa que eu falava que eu odiava a rotina. Até compreender o quão libertador é ter rotina. Tem uma música do Leixir Urbana que fala isso. Fala disciplina é liberdade. Isso. Eu lembro que você falou uma vez. E não é aquela coisa para ser rígida, militar, autoritarista. Não, mas ter uma rotina, ter uma disciplina permite que você organize o seu tempo, gerencie melhor a sua vida, né? Mas tendo essa flexibilidade, esse auto-amor, compaixão, consigo mesmo, que às vezes a gente tem que contornar algumas coisinhas, né? Tem que ser de uma forma leve, gostosa e prazerosa, né? Então, o link está na minha bio, no Instagram, quem quiser participar aproveita que está o preço, tá, gente? Está maravilhoso o preço. E aí, aproveitar para falar sobre essa questão, né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Esse próprio livro, né? O Poder do Hábito, ele fala sobre a recompensa. A gente precisa, se você precisa criar um novo hábito, a melhor forma é você gerar uma recompensa para esse hábito. Mas isso não significa que você tem que ganhar uma medalha a cada hábito que você cria ou que você tem o direito, então, de comer uma sobremesa se você adquirir um hábito ou dar uma chutada de balde. Não é isso. Quando ele fala sobre essa questão da recompensa, é aquela recompensa natural, né? É aquela, é ter a percepção, peraí, se eu mudei um hábito alimentar, no que que isso me trouxe? Porque a gente às vezes perde muita percepção do nosso próprio corpo. Então, resgatar essa percepção, opa, peraí, agora eu percebi que eu estou dormindo melhor. Isso gera uma recompensa, isso já é essa recompensa natural que a pessoa já fala assim, nossa, eu estou dormindo tão bem depois que eu adotei esse hábito que eu quero ele para sempre na minha vida. E aí você fica ali. Então, a recompensa não precisa ser nada mirabolante, ela pode ser uma percepção do benefício que você está tendo, fazendo, com aquele novo hábito, né? Que você criou. Isso é importante. Mas resgatar essa percepção, porque eu vejo muito... Eu acho que é desenvolver, eu acho que não é nem resgatar, né? A maioria das pessoas não tem esse hábito de se perceber, se conhecer, perceber se um alimento me caiu bem ou não, ou se está dormindo melhor, está dormindo pior, se desapareceu algum outro sinalzinho. Então, a gente vai passando, passando, vai se ocupando e às vezes até esse momento que poderia ser o momento e a sua proposta é essa, que seja o momento de reflexão, autoanálise, ajuste, organização, às vezes a pessoa se ocupa tanto com tantas coisas que ela não consegue parar um pouquinho e se dedicar para si, que vai passar essa quarentena e ela vai sair mais cansada do que entrou, né? É, exatamente. Tem muita gente que está assim, né, torcendo para que a quarentena acabe, claro, por questões financeiras, trabalho e tudo mais, mas tem muita gente que está querendo que a quarentena acabe justamente para voltar ao ritmo que estava antes. Peraí, calma, né? Vamos ver, o que que esse momento agora de isolamento pode trazer para a gente? ao invés de a gente ficar vivendo no futuro, como que vai ser o dia que essa quarentena acabar? A gente nem sabe que dia que vai acabar. Ninguém faz ideia, nem o MS acho que faz ideia de quando que isso vai acabar, né? Então a gente não sabe, não adianta a gente viver nesse futuro, nessa ansiedade, vamos viver hoje. Hoje, o que que eu estou conseguindo ter de benefício? Porque é muito fácil a gente listar quais são os prejuízos que a gente já está tendo. Mas quais são os benefícios que a gente já está tendo com esse momento? O que que eu posso fazer por mim? O que que eu posso fazer de diferente? Como não sofrer tanto? Como não ficar com essa ansiedade? A gente só não pode sofrer com a ansiedade se a gente se dedicar ao dia presente, ao momento presente. Porque o que a gente tem controle é o hoje. Não tem jeito. E a gente é fruto daquilo que nós estamos fazendo hoje. E assim como hoje é resultado daquilo que a gente fez antes. Na Iulveda fala muito sobre isso. Muito, 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 muito. Que nós somos resultados do nosso passado. No sentido de que assim, ah, ok. Travou. Sim, por exemplo. Mas a gente realmente fala isso. Que nós somos hoje. Travou? Agora voltou. Não, pra mim não voltou. Voltou. Na Iulveda a gente fala muito isso, né? Que nós somos hoje resultado de uma escolha, de uma decisão do nosso passado. É muito fácil a gente compreender isso se a gente pensar numa situação, por exemplo, eu fui atravessar uma rua e fui atropelada. Ok, eu consigo, que fui pro hospital, não foi nada grave, mas, né, sei lá, quebrei um braço, tive que engessar um braço. É muito fácil ali naquele momento eu penso assim, poxa, eu sabia que não dava pra atravessar a rua naquela hora, por que que eu fui fazer isso? Então você consegue ter essa percepção de que foi uma decisão que você tomou lá que gerou aquela consequência. Mas a gente faz isso, o Iulveda, ele lembra muito sobre isso, de que num dia, em 24 horas, nós tomamos milhares de decisões. a hora que o nosso despertador toca, a gente decide se a gente vai levantar, se a gente não vai levantar, o que que eu vou fazer a hora que eu levantar, como que vai ser, vou fazer a minha higiene pessoal, o que que eu vou fazer de higiene pessoal, eu vou tomar café da manhã, o que que eu vou comer nesse café da manhã. O tempo inteiro a gente tá tomando essas decisões. E o que eu decidi hoje, no que eu ia comer no café da manhã, no almoço, vai ser o resultado que eu vou ter amanhã, que eu vou ter daqui a 10 anos. Isso é válido pra qualquer fase da vida, né, que o que a gente, e a ciência já mostrou isso através da epigenética também, que às vezes a pessoa fala, mas eu já vivi 60 anos assim, por que que eu vou mudar agora? Agora não tem mais jeito. Mas não tem jeito sim, os nossos hábitos, as nossas escolhas impactam lá na nossa célula, lá no DNA, e até o último dia de vida a gente vai ter essa responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. E como eu quero chegar lá... A gente tá mudando, né? Até o final da nossa vida a gente tá mudando. Então sempre é tempo, sempre é válido, né? Mesmo aí pros nossos idosinhos que estão em casa, também é possível. Sempre, sempre. quem foi que falou, gente? A Gabi... Ah, a Fabi... Você ouviu a Fabi falando? A Fabi é médica, né? A Fabi falou que mais um paciente dela parou de fumar, por causa desse momento. Ah, eu lembrei, foi da Bia falando, da mãe dela, com 102 anos, querendo um celular pra poder se comunicar com as pessoas. Olha só que belezinha. Eu tô aqui assim, gente, é tanta live que eu assisto que eu não sei mais quem falou o quê. Mas a minha atriz, né? Psicóloga aqui do Círculo, ela falou isso ontem, que a mãe dela, com 102 anos, pediu um celular porque ela quer aprender, usar o celular porque ela quer se comunicar com o pessoal. Então a gente tá o tempo inteiro aprendendo, né? A gente tá o tempo inteiro em movimento e evolução. Então... Muito bom. Não podemos ficar estagnados. Isso aí. Pra fechar, você já falava, né? Que louco é aquele que... Como é que era? Louco é aquele que... É, espero um resultado diferente. Fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente. Isso aí. Pra fechar, você quer deixar alguma outra mensagem? Alguma coisa? Ah, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui essa tarde com a gente. Eu tô adorando esse horário de live porque eu não sobrecarrega tanto. gratidão a todo mundo que esteve aqui. Lembrando que o link da inscrição tá lá na minha bio, gente. Corre, que hoje é o último dia. Tá muito legal pra participar. Agradecer a vocês, Gi, que sempre recebe a gente de braços abertos. É maravilhoso fazer parte do círculo e estar junto com esses profissionais que eu admiro tanto. legal. Obrigada, Gabi. Essa live, hoje à noite, já vai estar lá no YouTube também. Vai, vou colocar no meu canal também. Vai estar lá. Legal, então. Brigadão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo todo mundo aí. Tchau, tchau.